Hoje a fatela tá em festa, o clima tá tranquilão Tô de goque de ratinho, camisa da seleção As piranhas ficam doidas, sabem que o menor é bom Tô de baixo Hoje eu vou partir pro baile, com a camisa do timão Maconha lança perfume e uma goque de pentão Hoje eu vou partir pro baile, com a camisa do timão Hoje eu vou partir pro baile, com a camisa do timão Maconha lança perfume e uma goque de pentão É pra setar, pra setar, pra setar, pra setar, pra setar Nessa arca dela, tem uma pincel, rapa, eu parar Bota, tudo cheiro e bota na xeira, que nessa menina, que é o negócio da de seta É uma centana de arca dela, e aí ela pincel, rapa, eu paro Bota, tudo cheiro e bota na xeira, que nessa menina, que é o negócio da de seta Vem, 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 vem a linha Traz a amiguinha, vem, 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 vem Traz a amiguinha, vem, 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 on Traz a amiguinha, pra setar, na pica Pra setar, na pica Tá eu e meu mano, nós convida mais novinha A mais top aqui de campo A menina é famosinha, fé a Bruna e a André A Luiz e a Valesa, fez alegria do pai Elas não são de golpeio, eu tava parecendo cheio Eu tava no meu arengu, mas tava aqui de cama Me fazendo o que me convém A Luísa senta bem, a Andresa senta tão bem A Bruna e a Vanessa já quica como ninguém Mas a Luísa senta bem, a Andresa senta tão bem A Bruna e a Vanessa já quica como ninguém Mas a Luísa senta bem, a Andresa senta tão bem A Bruna e a Vanessa já quica como ninguém Mas a Bruna e a Vanessa já quica como ninguém Hoje a favela tá em festa, o clima tá tranquilo Tô de goque de rádio, camisa da seleção As tiranhas ficam doidas, sabem que o menor é pô Tô de baixo Hoje eu vou partir pro baile, com a camisa do timão Hoje eu vou partir pro baile, com a camisa do timão Maconha lança, perfuminho, magoa que diventão É, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar A Seracadela, eu não me sei lá, vai ou parar Bota tudo, cheira e bota na xeraca, nessa menina que gosta de acertar É, vai acertar, na xeraca, daí ela tem que ser um pai ou pá Bota tudo, cheira e bota na xeraca, nessa menina que gosta de acertar Viva, viva, via linha, trás a amiguinha Viva, via linha, trás a amiguinha Viva, viva, via linha, trás a amiguinha Pra sentar a pica, pra sentar a pica Pra sentar a pica, pra sentar a pica Dá pra eu e meu mano, eu, nós convida mais novinha A mais top é aqui de cano, a menina é famosinha Vem a Bruna e a André, a Luísa e a Vanessa, fez alegria do pai Elas não são de poder, eu tava aparecendo cheio, eu tava no meu ar Mas tá perto de cá, vamos fazendo o que não convém A Luísa senta bem, a Andresa senta tão bem, a Bruna e a Vanessa já quica como ninguém A Luísa senta bem, a Andresa senta tão bem, a Bruna e a Vanessa já quica como ninguém Mas a Luísa senta bem, a Andresa senta tão bem, a Bruna e a Vanessa já quica como ninguém Mas a Bruna e a Vanessa já quica como ninguém